Há muito tempo, dois povos reinavam sobre a terra, humanos e monstros. Um dia, uma guerra se iniciou entre ambos. Depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. Eles selaram os monstros no subsolo com um feitiço mágico. Muitos anos depois, Monty E-Bots, 2000 e alguma coisa. Lendas dizem que aqueles que escalam a montanha jamais retornam. Ah, ei, não, não escala isso aí não, menina. Ai não, o que aconteceu com o seu pé, essa não, ah. Ah, não me diz que você vai, ah, ela caiu, droga. Oh, mas ela, ela tá bem. Eu espero que ela esteja bem. Sejam muito bem-vindos a Undertale, um jogo que dispensa apresentações. E eu sei, é 2020 e o Tail está jogando isso agora. Não me julguem, eu sei. Esse jogo ficou muito popular na década passada. Todo mundo na internet conhece Undertale. Exceto por mim, porque eu nunca joguei ele. Então essa vai ser a minha primeira vez no jogo. Mas antes de começar essa série, eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. Embora seja a minha primeira vez jogando Undertale, embora eu não saiba de praticamente nada do que eu vou enfrentar aqui pra frente. Eu sei de uma coisa do jogo. Ele possui vários caminhos, várias rotas a se fazer e vários finais diferentes. E pra evitar babysitting, eu quero que a minha experiência seja completamente legítima aqui nesse jogo. Nessa série pra vocês. E pra evitar qualquer tipo de spoiler ou babysitting ou pessoas falando faz isso, faz aquilo. No momento que vocês estiverem assistindo esse primeiro episódio, eu já vou ter zerado Undertale. Pelo menos uma das rotas. Então, eu só quero deixar isso avisado. Se você disser, Tails, faça isso. Eu já vou ter feito, ou não. Vai ser inevitável. Já vai ter acabado o jogo. E bom, dito isso, vamos começar. Ok! As instruções aparecem no início. Legal. Parece ter poucos comandos. Eu vou botar o nome da minha criança caída. É aquela que apareceu no início. Eu sei lá. Eu vou usar a minha criatividade aqui agora pra pensar num nome super inovador. E que ninguém jamais pensaria que eu colocaria, não é? Eu acho que é isso. Esse nome está correto? Sim! Bom... Ok. Cá estamos nós. Num... em flores ah eu acho que o único caminho é pra cá então deixa pra lá, eu acho que tem que ter algum outro caminho pra cá, meu Deus, aquela porta é assustadora, eu tenho que passar por ela não tenho ai meu Deus ok ah 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 ah, ok ah opa, como você vai? eu sou flowy flowy, a flor hum é a sua primeira vez no subsolo não é? poxa, tudo deve parecer tão confuso alguém precisa te ensinar como as coisas funcionam por aqui acho que o Bowie velho eu terei que cuidar disso tudo pronto? vamos lá ah vê esse coração essa é sua alma a própria culminação do seu ser que palavra difícil ok acho que eu posso andar sua alma no começo é fraca mas pode ficar mais forte se você ganhar bastante LV o que LV significa? ora LOVE é claro você quer LOVE não quer? não se preocupe eu irei compartilhar um pouco com você aqui embaixo LOVE é compartilhado por pequenas e brancas balinhas de amizade tudo pronto? se mexa pegue o mais rápido pra... oi 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 idiota nesse mundo é matar ou morrer por que alguém despediçaria uma oportunidade como essa? oi 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 o Venha, eu te guiarei através das catacumbas. Por aqui. Ok, Toriel, obrigado. Ah, o que é isso? O que é isso? Um item? Sombra das ruínas paira em cima, te enchendo de determinação. Ah, é só um ponto de save. Ok. Ah, eu entro aí nessa casa escura. Bem-vindo ao seu novo lar, pequenina. Permita-me lhe educar no funcionamento das ruínas. Oh, o que? As ruínas são repletas de quebra-cabeças. Fusões anciãs entre distrações e trancas. É preciso resolvê-los para ir de uma sala para a outra. Por favor, deixe acostumar-se com elas. Ah, ok, calma. Eu não prestei atenção na hora em que você pisou. Será que você pode fazer de novo? O que acontece se eu pisar nisso? Nada? Ok, tá, deixa pra lá. Para progredir aqui, você terá que ativar diversos interruptores. Não se preocupe. Eu marquei os que você deverá ativar. Ok. Ah, um. Será que é esse aqui? Já ativei. Tem outra aqui também. Esplêndido. Eu estou orgulhosa de você, pequenina. Vamos até a outra sala. Ok. Esse daqui é o meu inventário, não é? Acho que eu não posso fazer muita coisa aqui. Calma lá. Nível 1, vídeo HP. Arma é um pauzinho. E armadura curativa. Ok. Sendo um manto vivendo no subsolo, monstros podem lhe atacar. Você precisará estar preparada para tal situação. Porém, não se preocupe. O processo é bem simples. Quando encontrar um monstro, você entrará em uma luta com ele. Enquanto estiver em uma luta, inicie uma conversa. Apenas ganhe tempo. Eu virei para resolver tudo. Pratique conversa com aquele boneco. Eu espero que eu converse com o boneco. Dona, eu não acho que é assim que funciona. Boboneco. Oi, cara. Tudo bom? Desculpa te colocar no meio disso tudo, cara. Estou sendo obrigado pela Toriel. Conversar, eu acho. Você conversa com o Boboneco. Adorei o nome. Ele não parece estar para conversas. Toriel parece feliz com você. Ué, mas... Ah! Foi isso? Ah, muito bom. Você é muito boa. Dona, eu não fiz nada. Olha, você vai se ver comigo na esquina, hein? Eu estou te falando. Estou de olho em você, boneco. Boboneco. Esse nome é meio bullying, mas é, eu não estou nem aí. Há outro quebra-cabeças nessa sala. Me pergunto se conseguirá resolvê-lo. Consigo. Consigo. Pode deixar que eu consigo, Toriel. Oh, wait. What? Hã? Isso é uma batalha... Tem um random encounter nesse jogo? Ok. Ah... Ah... Tá legal. Isso vai ser um pouco... Um problema, talvez. Eu detesto random encounters. Ah... Ele... Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Toriel, me ajuda, por favor. Obrigado. Eu não entendi nada do que eu fiz, mas se você venceu, eu ganhei 0 de 0. Tá legal. É importante que a Toriel me ajudou. A sala do oeste é o mapa da sala do oeste. Hã? Como assim? Me explica isso, Toriel. Aí está ele. Mas... Aqui. Segure minha mão por um momento. Meu Deus do céu, isso é assustador. Isso é assustador. Tem como você ir um pouquinho mais rápido, Toriel. Por favor. Meu Deus, esses espíritos vão me pegar. Eu tenho certeza. Ai, meu Deus. Cuidado. Tamo vivo. Quebra-cabeças parece perigosa demais por enquanto. Você nem fala. Você tem sido excelente até agora, minha pequenina. Contudo, eu tenho um pedido difícil para lhe fazer. Eu gostaria que você caminhasse até o fim da sala sozinha. Me perdoe por isso. Ué, ué, ué. Ei, dona. Volta aqui. Ai, caramba. Eu não sei porquê, mas eu não gosto dessa música. É como se eu fosse medo do que eu não sei que está vindo atrás de mim. Tem muito disso. Meu Deus do céu. Esse corredor não tem fim. Como que ela corre tão rápido? Meu Deus. Anda. Meu Deus, chega logo no fim disso. Eu vou tomar um susto, não vou? O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Saudações, minha pequena. Não se preocupe. Eu não te abandonei. Por um segundo. Por um segundo eu achei que sim. Nunca mais faça isso. Eu estava apenas atrás desse pilar o tempo todo. Obrigada por confiar em mim. Olha, eu juro. Por um minuto eu não confiei mais. Contudo, havia uma importante razão para eu fazer isso. Testar sua independência. Eu preciso cuidar de alguns afazeres. E você terá que ficar sozinha. Por favor, fique aqui. É perigoso explorar sozinha. Eu tenho uma ideia. Eu te darei um celular. Se precisar de qualquer coisa, apenas ligue. Seja boa, ok? Por favor, me dá um Android. Eu não sou do time da Apple. Mas se quiser me dar um iPhone, eu aceito. Ok, eu tenho poucas opções aqui. Deve ser um Nokia ferrado. Vamos dar oi para ela. Aqui é a Toriel. Você apenas queria dizer oi? Bem, olá. Espero que seja o suficiente. Ai, que fofo. Ok, eu já gostei dela. Olá, aqui é a Toriel. Você não deixou a sala, deixou... Eu esqueci que eu não podia sair. Há alguns enigmas à frente que eu ainda preciso explicar. Seria perigoso tentar resolvê-la sozinha. Seja boa, ok? Pode deixar. Eu... Ai, meu Deus. Eu tinha esquecido que eu não podia sair. Bom, agora é tarde demais. Vamos lá. Vamos salvar o jogo. Brincar sobre as folhas e quebradiças te enchem de determinação. É. E... O que é isso aqui? Há? Isso é escrito pegar um doce. Claro. Você pegou um pedaço de doce? Pressiona-se para abrir o menu. Ok. Posso pegar mais? Uh. Eu acho que eu não vou pegar. Tá dizendo pra eu pegar só um, então. Eu sei que esse jogo pode ser um pouco traiçoeiro, pelo que me disseram, então... Eu acho que eu não vou fazer o que não está dizendo pra eu fazer. Eu tenho medo disso. Eu também não quero conversar com aquele carinha porque eu tenho... Ai, meu Deus. O que é isso? É uma batalha. Meu Deus. O tutorial não está aqui. Como é que eu faço? Ah. Aterrorizar. Você ergue os braços e balanças dedos. O Wimzu não se desespera. O que está acontecendo? Meu Deus. Eu não... Eu não estou preparado pra isso. Ah. Consolar, talvez. No meio da sua primeira palavra. O Wimzu desaba em lágrimas e foge. Ah. Ok. Isso foi interessante. Eu não esperava por uma batalha assim, é logo de cara. O que é isso, cara? Ai, meu Deus do céu. Eu caí? Foi isso? O que acontece? Isso é um puzzle? Não? Ok. Ah, droga. De novo você. Ok. Se eu tentar aterrorizar você, eu tenho que fazer nessa ordem, talvez. Será que vai acontecer a mesma coisa? Você vai escapar? Eu não quero matar ele, porque a tutorial disse só pra eu agir. E eu quero fazer exatamente o que o jogo me manda, pra eu não correr risco nenhum de ser uma pessoa travessa. Ai, meu Deus. Pessoalmente, caramelo. Ah, eu entendo. Muito obrigada. Ai, droga. O que foi agora? Olá, aqui é a Toriel. Você não odeia canela, odeia? Eu sei qual é a sua preferência, mas... Você tosseria o nariz se encontrasse isso no seu prato? Certo, certo. Eu entendo. A propósito, obrigada por ser paciente. É, eu tô super paciente lá naquele corredor, Toriel. Três em cada quatro pedras cisais recomendo que vocês empurrem. Ok, quem sou eu pra... Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tem muito random encounter aqui. Eu tô pegando uma vibe de Nocturne. Eu não sei porquê. Mas, aparentemente, eu deixei ele com... Tremedeira? Eu intimidei ele? Não sei. Ah, elogiar agora. Não entendi o que você quis dizer, mas se sente elogiado mesmo assim. Tá bom, o que é isso? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, é um sapo. Tá. Ah, elogiar de novo. Caramba, como é que você foge, mano? Ah, ok. Só tem que desviar desse jogo. O que é isso daqui? Pô, para eu fugir. Que susto, velho. Ok, eu tenho que empurrar esse daqui, né? É. Se quatro pedras recomendo, quem sou eu pra não fazer? Ai, meu Deus do céu. Mas... Ui, como é que eu... Como é que eu passo disso daqui? Hã? Tá tudo quebrado. Calma lá. Será que eu consigo passar no meio? Meu Deus, eu passei no meio. Eu quebrei o jogo. Eu quebrei o... Ah. Droga. Calma lá. Não, eu tenho quase certeza que eu consigo. Ai, meu Deus. Que saco, velho. Dois desses daqui agora? Ok. Calma. Eu posso lutar contra isso. O que é isso? Meu Deus do céu. Hã? O que aconteceu? Eu não entendi. Meu Deus, eu sou uma negação nisso. Tá. Hã? Ei, você. Poupa. Não, não funcionou. Droga. Ok. Hã? Calma. Eu tenho que fazer a mesma sequência. Então, talvez, será que se eu elogiar eles, deixar eles lisonjeados e depois poupar eles somem? Eu realmente não quero matar... Meu Deus, aquela foi por pouco. Eu realmente não quero matar eles. Calma. Desvia disso. Cara, eu sou muito bom. Eu joguei torro, eu já disse pra vocês. Brincadeira, eu sou péssimo em torro. Mas ok. Vamos lá, tenta passar aqui no meio de novo. Ok. E agora... Ai, meu Deus. Será que só tá bugado e... Pera. Pera, isso não pode ser coincidência, é? Hã... Ok. Eu acho que entendi. Não... Eu não tenho que bugar o jogo. Eu só tenho que passar por essas plantas. Ou melhor... Eu acho que... Deixa eu ver o que que tá escrito aqui. Por favor, não pise na... Então, eu tenho que passar pelos lugares que supostamente não tem... Folha lá em cima? Será que é isso? Meu Deus, o que que é isso? É um pudim gigante? Ah, flertar. Você balança a cintura. O Moldrunor balança de volta. A propósito, eu tenho que dar um shout-out pro pessoal que fez a legenda desse jogo. Porque não é oficial. É fan-made. E ficou muito boa. Pelo menos eu... Eu acho que é fan-made, né? Eu tive que baixar ela na internet. Então, é fan-made. Só pode ser. Mas... Ficou muito boa, cara. Até agora, tá incrível. Ok. Se eu me lembro bem a ordem... Acho que isso aqui é um indicativo, essa plantinha. Que eu não posso pisar ali. Então, vai direto e... Agora, só direto pra direita e... Foi. Uh! 100 IQ aqui, pessoal. Ai, droga. Sério? De novo vocês... Eu só tenho que elogiar. Eu já entendi. Se for esse padrão, sempre tá tranquilo. Eu espero que seja um padrão. Eu não quero ficar... Tendo que ir na aleatoriedade. Elogiar de novo. Ok. E no próximo turno, eu consigo poupar eles. Desvia disso. Meu Deus do céu. Uh! Ahn... Não, pera. Poupar eles. Isso! Ok. Eu tô entendendo já esse jogo. Ahn... Calma lá, parceiro. Quem disse que você pode sair me empurrando por aí? Ué, ué? Então, você tá pedindo pra me mexer? Ok. Só pra você. Docinho. Ué. Ahn... Ahn? Você quer que eu me mexa mais um pouco? Certinho. Que tal assim, então? Não. Não! Ahn? Essa foi a direção errada? Ok. Acho que eu entendi. É. Eu acabei de chegar num acordo com uma pedra falante. Que jogo, cara. Que jogo, meus amigos. Aqui. Oh! Você tá zoando? Volta aqui. Não, não é possível. Ahn? Você queria que eu ficasse ali? Você tá me fazendo esticar as pernas? Você não tem perna. Você é uma pedra. Ok. É bom você ficar aí agora, cara. Ah, meu Deus. Eu tô com medo. Ok. Ah, droga. Eu não lembro o que que eu fazia com o outro pra ele fugir. Tá, eu ameacei o frog. Acho que eu devia ter elogiado ele, na real. Ahn? Aterrorizar? Acho que era aterrorizar e consolar depois. Ok. Ah, droga. Eu já consigo fugir. Ah, ok. Deu certo. Acho que se eu fugir eu não ganho nada. Que isso? Ah, o botão de save. Tem um queijo ali? Uma impressão minha. Tá legal. O que que é isso aqui? Esse queijo está aqui há um bom tempo. Ele está grudado na mesa. Tá bom. E isso daqui? Ai, meu Deus. É um ratinho. É um buraco de rato. É um easter egg. Eu consigo fazer alguma coisa com aquilo. Ai, meu Deus. O que que é isso agora? É uma... Uma placa de pressão? Z, 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 z. Z, 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 z. Ele já se foi? Z, 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 z. Esse fantasma continua falando Z em voz alta. Fingido de dormir. Move-lo à força. Não, eu não quero ser assim, então. Eu vou ter que fazer isso. Eu não quero ser escroto com ele. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Que droga. É, eu sinto muito, amigo. Vai ter que ser assim, então. O jogo me obriga. Ai, meu Deus. Eu não queria estar... Ai, meu Deus. Eu não queria estar lutando contra ele. Eu quero evitar todo tipo de luta. Você encara nebst... Nepstablook. Que nome, cara? Ah, ai, meu Deus. Ele tá chorando. Não, desculpa. Eu não queria te acordar. O jogo me obrigou. Ah. Flertar. Meu Deus, o que que é isso? Realmente eu não estou afim agora. Desculpe. Caramba. Ok. Independente disso. Essa música é incrível. Sintam isso. Ah. Hum. Ah. Caramba. Eu tô... Eu tô fascinado. Que música boa. Ok. Ah. Como é que eu faço pra... Sair de boa com você, amigo? Para de chorar, por favor. Animar para ser melhorado no humor dele. Ok. Talvez agora... Não. Droga. Talvez eu tenha que animar um pouco mais? Eu não sei. Calma. Eu tenho que coisar de boa. Ah. Anima mais. Quer me mostrar algo. Ok. Me deixa tentar. Ué. Ah. Isso é só um chapéu feito com lágrimas. Ah. Eu posso animar ele de novo? Oh. Puxa. Ué. Eu normalmente venho para as ruínas porque não tem ninguém por perto. Mas hoje eu conheci alguém legal. Oh. Eu estou falando demais de novo. Vou sair do seu caminho. Ah. Valeu. Eu gostei dele. Você perdeu? Confeitaria das aranhas para baixo e direita. Venha comer comida feita por aranhas. Para aranhas de aranhas. Ok. Você é que manda a placa. Tem uma confeita... Confeitaria? Isso daqui é uma confe... Confeitaria das aranhas. Todos os proventos vão para as aranhas de verdade. Ah... Deixar sete ouros na te... Claro. Por que não? Algumas aranhas já estejam para baixo e te deram um biscoito. Ah. Valeu. Deixar dezoito ouros. Não. Ok. Isso é um assalto. Eu não tenho nem dezoito ouros. Droga. Mas ok. Eu acho que eu dei dinheiro para aranhas. Eu falei abelhas agora. Eu sinto que eu falei abelhas sem querer. Enfim. Esse corredor é um pouco intimidador. Ah. Não. Eu acabei de perceber que faz um tempo desde que limpei por aqui. Eu não esperava a companhia tão cedo. Provavelmente há um monte de coisas jogadas por aqui e ali. Você pode pegá-las, mas não carregue mais do que precisa. Algum dia você pode ver algo que realmente goste. Você irá querer ter espaço nos seus bolsos para isso. Ok. Isso foi um tutorial bem vago, mas eu aceito. O que é isso? Só um interruptor. Certo. Ah. O que isso significa? Oh. Droga. Meu Deus. Tem um bicho novo agora. Eu vou primeiro conhecer aqui que eu sei o que faz. Se eu flertar ele já fica de boa comigo. Eu acho. Eu não. Eu união agora. Eu não entendi o que ele falou. Ah. Calma lá. Ok. E você? Ah. Eu só posso conversar. Eu não ligo. Como assim não liga, cara? Ah. Calma, 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 calma. Ok. Ah. Conversa. Eu não... Isso não vai ficar bem se você continuar não ligando, cara. Isso é tentar poupar. O quê? What the fuck? Ele tá dançando? Ok. Se eu conversar agora. Oi. Ele virou meu amigo? Ele não tá tentando me atacar? Oi. É. Eu acho que ele não tá tentando mais me atacar. Eu vou tentar só poupar. Ok. Que jogo peculiar, meus amigos. Que jogo peculiar. Ah. O que que acontece se eu cair aqui? Ah, entendi. O Switch tá ali. O interruptor, no caso. Deixa eu contar uma história pra vocês. Se vocês pesquisarem Nintendo Switch nas lojas americanas, vocês vão encontrar um anúncio chamado Nintendo Interruptor. Não compre ele. Provavelmente é scan. Mesmo estando no site das americanas. Ah. Isso não é uma propaganda negativa. Americanas, me patrocine que eu retiro tudo o que eu disse. A porta não é uma saída. Eu simplesmente marco. Ok. Ah. É um botão. Apertar. Claro. Nada aconteceu. Eu sou um cara simples. Eu vejo um botão e eu aperto. Eu vou apertar todos. Nada aconteceu. Ai, droga. De novo isso. Ah. Ok, flerta. Primeiro eu tenho que flertar, abandonar ele. Eu acho que depois que eu poupar, ele fica de boa se ele ficar sozinho comigo. Ah. Vamos tentar conversar com ele de novo só por precaução. Mas eu acho que eu entendi qual é o padrão desse carinha. Ele gosta de ficar sozinho, não é? Eu acho que eu conversei com ele duas vezes. Vamos conversar duas vezes pra manter o mesmo padrão. Eu nem tive que me mover. Conversar de novo. Eu conversei mais do que duas vezes. Eu perdi a conta. Droga. Acho que foram três. Tá, enfim, dando-se. Vamos poupar ele. É isso mesmo. Eu tenho que deixar ele sozinho primeiro. Ou então, depois de eu conversar com ele. Vamos poupar de novo. Ok. Ótimo. Eu espero não estar sendo uma vergonha pra quem realmente gosta desse jogo e estar tipo... Minha nossa, Deus. Eu não aguento ver você jogando. Você é muito ruim. Eu estou tentando. Ok. Eu estou tentando. Ah. What? É sério isso? E eu voltei tudo? Ah, que droga. Ok. Talvez esse seja o botão. Você está brincando? Não é possível. Como não... Pera. Tinha um botão... Você percebeu que é um interruptor azul. Ah, aqui atrás. Esse jogo é muito esperto. Ou na verdade só é troll. Enfim. Eu vou ficar atento agora. Provavelmente não é esse. Provavelmente não é o verde também. Deve ser o vermelho, com certeza. Porque é o último lá. O jogo quer que a gente caia em todos até chegar no último. Então, eu vou só ignorar aquele verde e ir direto pro vermelho. Eu não vou falar com você, botão verde. Estou de mal. Olha aí. É um botão apertar? Sim. Haha. Eu sou um true gamer aqui. E aí tem outro. Botão azul e dois escondidos. Vamos no último escondido. Droga. Não era o último escondido? Provavelmente não era o... Eu não sei qual era qual, mas... Deve ser o outro do meio, então. Não pode ser o azul. Está óbvio demais para ser o azul. Ou então o jogo só está nos trolando. O que é que a gente precisa? Assim. Eu não sei. Eu já disse. Esse jogo é bem traiçoeiro. Então, eu vou nesse daqui. Por favor, seja esse. Por favor, seja esse. Por favor, seja... Ah, ok. Foi. Uh. Legal. O que é que nós temos aqui agora? Tem dois caminhos. Uma árvore. Oh, céus. Isso demorou mais do que eu esperava. Meu Deus, historial. Ai, não. Como você chegou aqui, minha pequena? Está ferida? Não, eu estou bem. Desculpa. Nenhum arranhão. Impressionante. Contudo, eu não deveria ter deixado você sozinha por tanto tempo. Foi a responsabilidade tentar surpreendê-la desta maneira. Ah... O que foi? Bem, eu suponho que eu não posso mais esconder isso de você. Venha, pequena. Ah, ok. Esconder o que de mim? Oh, tem outro ponto de save aqui. Já faz tempo que eu não salvo. Legal. Sentiu o cheiro. Surpresa. É uma torta de caramelo canela. Por que você me perguntou o que eu gosto se você fizer a torta de... Eu pensei que devemos celebrar a sua chegada. Eu quero que você se sinta bem vivendo aqui. Oh. Então eu deixarei a torta de Lazy, mas para outra noite. Ok, valeu, eu acho. Aqui. Tem outra surpresa para você. Você quer que eu te siga? Aqui está. Um quarto apenas seu. Espero que goste. Ai, meu Deus. Que lindo. Há algo queimando? Ah, senta-se em casa. Obrigado, Toriel. Você é muito perfeita. Ah, meu Deus. Meu quarto é maravilhoso. Embora seja tudo monocromático. Ah, uma moldura de fotos vazias está realmente empoeirada. Uma caixa de sapatos de criança de disparidade de tamanhos. Eu apago a luz. Meu Deus, esse jogo é muito bem feito. Aqui, eu posso dormir? Eu posso dormir? Eu estou cansado aqui. O que é isso? Um chapéu? Ah, não. É a torta. Meu Deus. Você obteve uma faixa de torta de caramelo. Parecia um chapéu de palha. Meu Deus, a Toriel é a melhor, cara. Que impressionante. Eu amo ela. Caramba, cara. Será que deve ser o quarto dela? É uma cama enorme. É o diário da Toriel. Vamos ler, vamos ler. Você leu a passagem? Por que a esqueleto queria um amigo? Porque ela estava se sentindo o solitária. O restante da página está repleto de piadas do mesmo calibre. Ok, Toriel. Eu prefiro ficar só com a sua torta mesmo. É uma escopéu de plantas subterrâneas. Você abre no meio. Tifa. Um grupo de plantas do pântano com flores, blá, 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 biologia, ciência, as coisas, sem graça. Ok. Acho que do quarto da Toriel é isso. Eu não posso dormir na cama dela, né? Então vamos sair daqui. O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? Uma placa. Quarto em reforma. Ok. Meu Deus! Game of the Year. Tem reflexo? Quem precisa de uma RTX? Eu tô rodando isso daqui numa GTX 560. 650. Eu não sei minha placa de vídeo. Ok. Cadê você, Toriel? Aí tá você. Ela tá lendo o livro. Que fofa. Já de pé, pelo que vejo. Eu quero que você saiba o quanto estou feliz de ter alguém aqui. Há tantos livros velhos que eu quero compartilhar. Eu quero lhe mostrar meu local favorito para caçar insetos e também preparem um currículo para sua educação. Isso pode ser uma surpresa para você, mas eu sempre quis ser professora. Na verdade, talvez isso não seja tão surpreendente assim. Contudo, eu estou feliz de ter você vivendo aqui. Ah, você queria alguma coisa? O que era? Ah... Quando é que eu vou pra casa, Toriel? Perdão? Esta... Esta é a sua casa agora. Ué... What? Ah... Você gostaria de ouvir sobre esse livro que eu estou lendo? Vou... Toriel, eu só caí aqui. Eu quero voltar pra casa. É chamado 62 Usos de Caracóis? Claro. Claro. Eu não quero magoar os sentimentos dela. Eis aqui um divertido fago sobre as leis, mas... Você sabia que as leis, mas... Às vezes invertem seus sistemas digestivos conforme crescem... Sim, eu sabia disso! Interessante. Ai, meu Deus, eu tenho que perguntar, né? Bem, me cutuque se precisar de mais alguma coisa. Ai, eu tenho que perguntar pra ela se pá, aquilo... Eu não quero... Olha a torta aí. Vamos ficar com a torta. Deixa. Eu estou feliz. Eu posso morar aqui com ela se ela fizer a torta todo dia? Não. Ok, vamos explorar o resto da casa. Eu não quero magoar os sentimentos dela, cara. Ela é tão fofa. O que que tem aqui embaixo? Ó. Ok, a atmosfera mudou um pouco. Talvez eu esteja com um pouco de... WTF? Eu acho que você deveria brincar lá em cima. Ó. Não, ai... Ok, vamos respeitar ela. Vamos ver o que que tem aqui embaixo. Eu estou nem aí. Ai, meu Deus do céu. É perigoso brincar aqui. Ah. É sério? Não, eu vou lá de novo. Rápido, rápido, rápido. Gas, gas, gas. Está frio aqui. Você pegará um resfriado. Ai, meu Deus do céu. Toriel! Por que que você está me escondendo, mulher? Eu realmente fiquei com medo agora. Por que que ela está me escondendo em alguma coisa? Diga. Vamos sair das ruínas. Eu tenho que fazer algo. Fique aqui. Ah. Toriel, volta aqui, mulher. Ai, meu Deus. Pra onde ela foi? Ok. Pra onde ela foi? Será que... Não, ela não está no meu quarto. Será que ela está no quarto dela? Ok. Eu não faço a ideia de onde ela está. O quarto ali está em reforma. Ela não está no fim do corredor. Está tudo sob o controle aqui no espelho. Ok. Eu acho que essa é uma boa chance... Ou melhor, uma boa hora de a gente vir pra cá. No corredor onde ela não deve estar. Então, assim... Rápido. Depressa. Oh, oh. Aqui ela está assim. Vamos embora. Não. Oi, Toriel. Deseja saber como retornar para casa, não é? Sim, Toriel. Em frente está o fim das ruínas. Uma saída de mão única para o resto do subsolo. Eu irei destruí-la. What? Ninguém jamais poderá sair novamente. Agora, seja uma boa criança e suba. Ondona, não. Eu tenho que... Você só pode estar brincando. Todo humano que cai aqui acaba com o mesmo destino. Eu vi isso se repetir de novo e de novo. Eles chegam. Eles vão embora. E eles morrem. What the fuck? Criança ingênua. Se você deixar as ruínas... Eles e Asgore... Matarão você. Eu estou apenas te protegendo, entende? Vá para o seu quarto. What the fuck? Não, eu não vou. Eu estou com medo, mas eu não vou. Não tente me impedir. Esse é o seu último aviso. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou nem aí. Desculpa, Toriel. Não deixe de fazer torta para mim, mas... Você quer sair tanto assim? Você é exatamente como os outros. Só há uma solução para isso. Prove a si mesma. Prove para mim que é forte o suficiente para sobreviver. Ai, meu Deus do céu. What the fuck? Ué? Eu vou lutar contra ela. Dona, eu estou nível 1. Você está brincando comigo. Ok, conversar. Você não conseguiu pensar em nenhum assunto para conversar. Fala sobre torta, sei lá. Distrai ela. Meu Deus do céu. Isso é muito... Isso é muito música de Torrol. Caramba. Poupar. Toriel, por favor. Isso não tem que ser assim. Caramba, caramba, caramba. Ah! Ah! Ok. Ah! Conversar. Você está pensando em... Ah, o prazer novamente. Mais? Mais o quê? Ai, meu Deus do céu. O que eu fiz? Droga! Ah! Toriel, respira fundo. Por favor, Toriel. Por favor. Ironicamente, conversar não parece ser a solução para essa situação. Eu tenho que lutar contra ela. Não, por favor. Tudo menos isso, cara. Ela deve ser muito forte. Toriel, respira fundo. Eu vou ter mesmo que lutar contra a Toriel. Ok. Eu nunca lutei. Como é que luta nesse jogo? Toriel. Eu sinto muito. Eu não quero te machucar. Ah. Ui. Ui. Eu não podia deixar passar. Ai, meu Deus. Ok. Calma. Aguenta firme. Aguenta firme. Isso não é. Aguenta firme. Droga. Eu tenho algum item para me curar. Eu tenho a torta. Eu tenho o biscoito de aranha. Vamos usar o biscoito. Que se dane. Ok. Ah. Caramba, caramba, caramba. Isso é horrível de desviar. Eu sou péssimo nisso. Ok. Ah. Vou usar isso daqui agora. Doce monstro. Eu tomei muito dano nisso. Que droga. Desvia com cuidado. Preciso de tempo para poder fazer alguma ação. Ok. É isso. Eu acho que eu tenho que acertar bem no meio quando estiver passando. É isso. Ok. Eu entendi o sistema de combate. Que legal. Legal nada. Eu não queria estar machucando a Toriel. Ai, meu Deus. Eu sou com pouca vida. Eu acho que ele está cedo demais para usar o meu último item de cura. Vamos só continuar dando dano e tentar o máximo desviar. Por favor. Não aguenta firme. Nossa, eu passei por isso. Ah, droga. Eu tomei um de dano. Pelo menos foi pouco. Ah. Eu vou usar o item. Tem que ser dano. A Torre da Toriel. Ela é muito especial. Mas eu tive que usar. Caramba, cara. É o meu último item de cura. Isso tem que funcionar. Meu Deus. Isso daqui é muito difícil. Calma, calma, calma. Se eu tomar só um dano... Ok. Já foi uma vantagem. Eu tomei pouco dano. Vou parar o resto. Ok. Isso vai durar para sempre, cara. Eu não tenho mais item de cura. Tem que tomar muito cuidado aqui agora. Droga. Isso não é tomar cuidado também. Vamos, vamos. Acerta o meio. Ok. Toriel, me desculpa, cara. Eu não queria estar fazendo isso. Que droga. Ah, fica aqui no canto. Tá legal. Continua. Não tenho mais outra escolha a não ser continuar atacando. Ai, que isso. Droga. Dois dos dois lados. Isso não é justo. Ok. Isso vai levar uma eternidade, cara. Eu não sei se eu vou estar vivo até lá. Droga. Quatro de HP. Ah, não. Ok. Rápido. Eu não posso mais tomar um de dano. Senão eu vou começar a me perder nisso daqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Droga. Três de HP. Toriel, por favor. Me dá uma brecha nisso. Ai, calma, calma, calma. Ok. Isso é mal. Isso é muito mal. Ah. Eu não acredito que eu sobrevivei a isso. Ok. Vamos, vamos, vamos. Mais uma vez no meio. Ela tá com quase metade da vida. Se eu começar a pegar os padrões dos golpes delas, eu acho que eu consigo sobreviver. Mesmo com três de HP. Parece loucura, mas é. Vamos. No meio de novo. Ok. Metade do HP agora pra ela. Esse daqui parece ser o mais fácil de desviar. Eu tenho que continuar fazendo alguma coisa pra poder cair contra esse troço dela. Eu não sei se é possível, deve ser aleatório, provavelmente, mas é. Vamos lá. Calma. Droga, não. Dois de HP. Ok. Eu só não ia aguentar mais um hit. Se fosse só uma vez. Ela tá chegando a um terço de HP. O que que tá acontecendo? Que isso? Ok. Essa foi fácil. Ela me deu uma colher de chá. Mas, meu Deus, eu dei muito dano nela. Como que eu fiz isso? O que que tá acontecendo? Por que eu não... Não tem nada me atacando? Ok. Eu só vou continuar. Ué. Não. Ai, meu Deus. Não. Olha a cara dela. Não. Não me diz que eu... Eu dei muito dano no final. Por quê? Você é mais forte do que eu pensava. Me escute, pequena. Se você for além desta porta, continue andando até o mais longe que puder. Finalmente, você alcançará uma saída. Meu Deus, não. Esgore. Não deixe Esgore roubar sua alma. Quem é Esgore? O plano dele não pode ter sucesso. Toreal, não. Por favor, não. Seja boa. Ok? Minha... Pequena... Não. 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 Você só pode estar brincando comigo. Você só pode estar brincando comigo. Ela... Ela morreu. Eu matei ela. Não. Eu não acredito. Eu não sei quanto tempo deu de vídeo, mas... Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu... Eu tô me sentindo péssimo. Mas... É... Próximo episódio de Undertale... Nós atravessaremos essa próxima porta. Eu tô me sentindo péssimo. Eu tô me sentindo péssimo.